Com o seu plano concordou no Getsemane atroz Ó quanto ali por nós sofreu no Getsemane atroz Só ao lutar enfim venceu Que o Getsemane atroz Na dor cruel enfim venceu O poder do vil Satã Deus a vitória recebeu no Getsemane atroz Ó quanto ali por nós sofreu no Getsemane atroz Só ao lutar enfim venceu No Getsemane atroz Desculpe a voz tá meia rouca aí porque... Tá bom demais Linda, linda